Avalido é bem formoso Pátria de amor e luz Trazes aos tristes o gozo Falas-nos de Jesus Ó, valido é bem formoso Pátria que não tem par Ó, como eu me sinto saudoso De Ti, meu eterno mar Vem ser os nossos anseios Onde se realizar Não mais teremos receios Nem aflições pesados Ó, valido é bem formoso Pátria que não tem par Ó, como eu me sinto saudoso De Ti, meu eterno mar Lá, ajuda o trono divino O sol vos cantarão Doces acordes de um hino Que fala de perdão Ó, valido é bem formoso Pátria que não tem par Ó, como eu me sinto saudoso De Ti, meu eterno mar Ó, valido é bem formoso Ó, valido é bem formoso Ó, valido é bem formoso